O DRAGÃO FUNCIONAL O DRAGÃO Mas que progresso industrial Do DRAGÃO FUNCIONAL Foi um dia em que o DRAGÃO Se encontrava a trabalhar para ganhar O CONCURSO NACIONAL Dos DRAGÕES DE PORTUGAL E DE ALAIMAR A BRINCAR E era tanta energia Que saía do DRAGÃO Que fez pensar o industrial O que é muito ANORMAL Todo esse calor inacto Fornecido por contrato É DINHEIRO TANTO MAIS QUE O DRAGÃO SE MANTEM EM PRODUÇÃO O DIA INTEIRO É PORREIRO O DRAGÃO Foi trabalhar na FUNDIÇÃO O DRAGÃO O DRAGÃO MAS QUE PROGRESSO INDUSTRIAL DO DRAGÃO FUNCIONAL FUNCIONAL O DRAGÃO O DRAGÃO O DRAGÃO MAS QUE PROGRESSO INDUSTRIAL DO DRAGÃO FUNCIONAL FUNCIONAL